Conversa com o meu povo A ovelha, a moeda e o filho O ano santo da misericórdia Vê abertas as portas do coração de Deus e da igreja Para os que se encontram Ou se sentem distantes e excluídos Graças a Deus, muitas pessoas têm encontrado o abraço amigo e fraterno Que lhes possibilita sentirem-se participantes Da única família dos filhos de Deus A esta altura do ano O presente que a igreja nos oferece São as três parábolas da misericórdia Contadas com maestria pelo Evangelho de São Lucas No capítulo 15, versículos 1 a 32 E proclamados nas missas deste final de semana Nas três parábolas Várias situações humanas se desdobram diante de nossos olhos Permitindo-nos participar diretamente das mesmas parábolas Se um de vós tem cem ovelhas Começa Jesus Começamos bem Pois a provocação é direta Trata-se de tocar no bolso dos meios de sustentação De muitos dos interlocutores de Jesus Que dependiam de seus respectivos rebanhos Para sobreviver A matemática de Jesus é contraditória E suas contas não conferem Segundo os critérios correntes Pois as noventa e nove ovelhas deixadas no deserto Tem seu valor comparado A apenas uma ovelha Sua parábola mexe primeiro no bolso Para depois chegar ao coração A vergonha de um mundo Que prioriza o lucro a qualquer custo Vem a ser desmontada Pelo menos em nossa consciência Pois os frutos da administração egoísta E culpável já existente naquele tempo E hoje incrivelmente potencializada Se fazem patentes Nas escandalosas desigualdades Dela decorrentes O Senhor revoluciona os critérios De administração Incluindo no reino de Deus Gente que vem de longe Como pulicanos E pecadores Atualizada esta parábola Para os nossos dias Cada um pode dizer Como o Senhor veio até a mim E se inclinou sobre mim Na hora da necessidade Assim vou ao seu encontro E me inclino Sobre aqueles que perderam a fé Ou vivem como se Deus não existisse Sobre os jovens Sem valores e ideais Sobre as famílias em crise Sobre os enfermos e os prisioneiros Sobre os refugiados e imigrantes Sobre os fracos e desamparados No corpo e no espírito Sobre os menores abandonados A própria sorte Bem como sobre os idosos Deixados sozinhos Onde quer que haja Uma mão estendida Pedindo ajuda Para levantar-se Ali deve estar A nossa presença E a presença da igreja Que apoia E dá esperança E fazê-lo com a memória Viva da mão do Senhor Estendida sobre mim Quando eu estava por terra Essas são palavras Do Papa Francisco Na homilia da canonização De Madre Teresa de Calcutá Do bolso Jesus vai ao coração Pois não se trata Apenas de ir ao encontro Da ovelha perdida Mas tomá-la Com carinho e alegria Sobre os ombros Sua administração Do rebanho Pede iniciativa Carinho Alegria Ao buscar quem está distante A pessoa que peca Aquele que cai Ou se escandaliza Ou escandaliza Ou é revoltado Ou briga com o mundo E a vida O desafio está em nossas mãos A segunda parábola É diferente Uma mulher que tem Apenas dez moedas De prata Ao perder uma delas Perde muito Era o correspondente A um dia de trabalho As pessoas pobres Envolvidas Nas histórias Contadas por Jesus E que o escutam Podem dizer É assim mesmo Que fazemos em casa Procurando nos bolsos E nas gavetas Até os últimos trocados Pois eles valem muito Deus é assim Exagerado Na festa Que faz conosco Nela gastando Muito mais Do que o valor De face Da moeda Apenas encontrada E nós valemos Muito mais Do que moedas Ou relembrando Outra parábola Mais do que Muitos pardais Mais uma vez A misericórdia Praticada Conduz a alegria E a festa Pois Deus Não é triste Mas fonte E Senhor Da alegria A terceira parábola Do pai misericordioso E de seus dois filhos Um mais novo Pródigo Gastador E o outro Mais velho E bem comportado Mas duro Em seus sentimentos É muito conhecida Chamada de Pérola do Evangelho É localizada Bem no centro Do texto De São Lucas Para indicar A importância Da misericórdia No tempo Da redação Do Evangelho O filho mais velho Representava As comunidades Vindas Das antigas Práticas religiosas Enquanto o filho Mais novo As que tinham Chegado Do paganismo O filho mais jovem Desejoso De aproveitar A vida E de se libertar Das amarras E exigências Do pai Faz com que Ele mesmo Perca a liberdade Vindo a ter Um tratamento Pior do que Os porcos Era a situação De tantos escravos Naquele tempo Homens e mulheres Parecidos com os Que vieram à tona Nesses dias Quando Uma santa Da sarjeta Foi colocada Aos olhos do mundo Na recente Canonização De Madre Teresa De Calcutá De um lado A situação social De tantas pessoas Excluídas De outro As muitas Exclusões Geradas pelas escolhas De cada um De nós Quando nos Voltamos Para a lama Do pecado Do egoísmo Sim Porque o filho Mais novo Está dentro De nós Mais velhos Somos também Nós Quando a festa Da vida Do perdão Nos incomoda Pode acontecer Que a justa Exigência De fidelidade Às leis E às normas Inclusive religiosas Nos façam perder O imenso Horizonte Aberto Pela bondade De Deus Que só fica triste Quando vê Que filhos Ou filhas Se encontram Afastados Como seu amor Eterno Olha Permanentemente Para a curva Do caminho Aguardando O último Que pode chegar De fato O pai Que é Deus Não quer Que o filho Seja escravo Mas apenas Filho É a boa nova Do evangelho De Jesus Expressa Em roupa nova Anel Sandália aos pés No ovilho gordo Festa Alegria Mais uma vez Deus É alegre E feliz Quem experimenta A entrada Gratuita E surpreendente Do amor de Deus Em sua vida Este se alegra E quer Comunicar Essa alegria Aos outros A primeira parábola Toca Toca na administração E no trabalho A mulher Que perde Uma moeda Conduz Aos meios Pobres A disposição Dos mais simples E a casa E a terceira parábola Amplia os horizontes O discípulo De Jesus Há de fazer Uma escolha Entre a casa Do pai Com seu sistema De partilha E o sistema De acumulação Na casa Do pai Os empregados Não tem fome Porque existe Partilha A liberdade Do consumo Desenfreado Mostrou Seus limites Na vida Do jovem Voltar A casa paterna Pode parecer Exigente Mas é o Reencontro Com a liberdade Interior Enfim Vale a pena Escutar A conclusão Da terceira parábola Então O pai disse Ao filho mais velho Filho Tu estás Sempre comigo E tudo que é meu É teu Mas era preciso Festejar E alegrar-nos Porque este teu irmão Estava morto E tornou a viver Estava perdido E foi encontrado O evangelho Não traz a resposta Do filho mais velho Pois ela cabe a nós Querido irmão Querida irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Na conversa Com meu povo Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Chegamos Ao final Da semana Preparamos-nos Para viver A graça Do domingo Meu convite É que todos nós Sem exceção Participemos Da missa De domingo Na parte da tarde Do sábado Ou à noite E no domingo Nas várias possibilidades Que temos Em nossas paróquias Ninguém fique Sem missa Neste sábado Eu celebro a santa missa Na paróquia Do coração Eucarístico De Jesus Um abraço Ao padre José Antônio E a todos os seus Paroquianos Amanhã Na parte da manhã A partir das oito horas No ginásio do Cezep Ao lado da Unama Avenida Pedro Miranda Número 100 Esquina com Alcindo Carcela Teremos um encontro Anual dos Crismandos Junto com o Bispo Nós temos esse encontro Que é muito importante A cada ano Eu posso compartilhar Trocar ideias Dar indicações Para os adolescentes E jovens Que recebem O sacramento Da Crisma Quero agradecer Pela movimentação Que catequistas Estão fazendo Em todas as paróquias Para motivar Adolescentes E jovens E nós nos encontrarmos Amanhã Neste Diálogo E celebração Que nós faremos Junto com Os Crismandos Deste ano Em nossa Arquidiocese E eu terminarei O meu domingo Celebrando a missa Na paróquia São Domingos De Gusmão No encerramento Da festividade Aí na Terra Firme Um abraço Ao Padre Djalma E ao Padre Luiz E a todos os paróquianos Que estão vivendo Que estão vivendo Esta festividade E a todos os paróquianos Celebramos juntos Em várias circunstâncias Formação Temos muitas esperanças Temos muitas esperanças Temos sacerdotes Novos Todos os anos Neste ano Eu já ordenei Vários sacerdotes Então nós temos Essa alegria Das vocações Sacerdotais Que existem O que pode acontecer É que uma paróquia Não desperte Essas vocações O meu sonho É muito exigente Mas ele é realista Toda paróquia Se souber trabalhar O chamado de Deus Eu garanto Que poderia dar Cada ano Pelo menos Uma vocação Para O nosso seminário Este ano Nós tivemos que Aumentar A área do nosso seminário Construindo mais quartos Porque precisaremos No ano que vem De ter mais lugares No seminário Graças a Deus As coisas estão acontecendo Assim Nós temos Um propedeutico Que é o preparatório Para o seminário maior Nós temos Um grupo grande De candidatos De seminaristas E temos A pastoral vocacional Que trabalha Com muita gente Para entrar Para o próximo ano Então nós queremos Agradecer a Deus E precisamos Rezar muito Pelas vocações E apoiá-las Estimulá-las Para que elas Efetivamente Cresçam cada vez mais E eu tenho No coração De que a realização Do congresso Eucarístico Já está Suscitando frutos De novas vocações Sacerdotais Para a nossa Arquidocência Laércio Freitas É diferente Ser político Partidário Ou ter uma presença Construtiva Na sociedade Nós Nesse mês De setembro Temos Em nossos Meios de Comunicação Programas Que ajudam Na conscientização Nós Nós queríamos Nós queríamos fazer Um debate Com os candidatos A prefeito Mas a mudança Da legislação Nos dificultou Muito Mas nós estamos Fazendo de outra Forma Com os nossos Programas Identificando As orientações Adequadas Padre Bruno Seck está Trabalhando Seriamente Com outras Pessoas Para nós Darmos Essas orientações Que contribuam A que as pessoas Possam Efetivamente Reflitir bem E votar Cada vez Melhor Mas aí A outra parte Da sua pergunta Um padre Pode ser político Existe uma orientação Da Santa Sé Que um sacerdote Que Decidir Entrar para a Política Partidária Por exemplo Este ano Ser candidato A prefeito Ou a vereador Este sacerdote Vai ter que se afastar Do ministério sacerdotal Definitivamente Os padres Da nossa Arquidiocese de Belém Já sabem Que desde A minha chegada No primeiro ano Que cheguei aqui Primeira vez Que aconteceram Eleições Eu me lembro Que eu disse Numa reunião Do clero Na Arquidiocese de Belém Qualquer sacerdote Que vier Consultar-me A respeito De participação Em política Querendo ser Candidato A qualquer cargo Só de consultar Eu já estarei Imediatamente Pronto a suspender De ordens A tarefa De cargos Políticos Políticos É dos leigos E leigas E estimula Muito A participação Dos leigos E leigas O sacerdote Deve formar Consciências E não pode Tomar posição Político Partidária Porque senão Porque senão Ele divide A comunidade A que foi Chamada A servir Ele Deve ser O homem Que reúne Que aproxima E não aquela Pessoa que De uma forma Ou de outra Pode dividir Através Em suas posições Político Partidárias Ah, mas já houve E existem Em outros lugares Infelizmente Eu quero saber Qual é o resultado Positivo De padres Na política Em geral Os padres Se tornam Administradores Incompetentes Porque Não foram Preparados Para isso Não é a sua vocação E acabam Fazendo mal E dá mais trabalho Você formar Os leigos Para eles Entrarem na política Do que o padre Simplesmente Querer ser candidato Depois ele deixa De dar assistência Necessária O trabalho Que ele poderia fazer Como sacerdote Fica comprometido Portanto Eu não acredito Que vale a pena Um sacerdote Se candidatar A cargo político E a orientação Da igreja Hoje é muito bem Definida E muito clara Cláudia Sarmento Aqui de Belém Temos Uma pastoral Que acompanha Em pessoas Que perderam Um ente querido Especificamente Não Mas nós temos Todo o trabalho Pastoral Das paróquias Que acolhem Que valorizam As comunidades Das quais as pessoas Participam E certamente Esta presença Pastoral Ajudará Muita gente Penso por exemplo Na Legião de Maria Que visita Penso no Apostolado Da oração Penso Na pastoral Da acolhida Na pastoral Da visitação Que funciona Em tantas paróquias Eu penso Que aí Nós podemos Imaginar Mas não existe Uma pastoral Para quem Perdeu um ente querido Eu acho Eu acho Que a vida Paroquial Que já é Este esforço Pastoral Para qualquer Pessoa Que tenha perdido Um ente querido Em sua vida Irmãos e irmãs Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Amém